Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos Música O que tu acha das podas exatas? Das podas eu acho bom O que delas vão brotar, vão ter folha nova Então tudo seca, tá ótimo Não, a praça tá ficando ótima Eu acho que é uma boa, né Porque uma que quebra muito galho com dias de vento Principalmente no inverno E sobre a rede elétrica também Às vezes passam os fios por meio das árvores, por perto E quando quebra um galho com o vento, ela prejudica Eu acho que ela é boa Sendo pra bem Que é pra livrar de dar um acidente de intensidade Uma coisa assim Corretamente tem que ser feito Porque tantas coisas acontecem com árvores Nem tu vê em Porto Alegre, nem tu vê nesse outro lugar aí, né Em muitos lugares que tu vê Árvores caindo em cima de carro Que nem aqui mesmo Pode cair em cima de uma criança Na praça Porque já são as árvores velhas, né Então eu acho que tá correto Do meu ponto de vista A poda tá sendo certa Futuramente, né E assim tem que fazer uma poda Fica melhor É mais sombra no verão E aí Legenda por Sônia Ruberti